A polícia recebeu denúncia anônima há cerca de 30 dias de que uma idosa de 95 anos, uma senhorinha de 95 anos, ela estava vivendo em condições precárias em uma casa de sua propriedade, lá no conjunto Virgem dos Pobres 1, aqui no Trapista Barra. Nós vamos voltar ao vivo agora com a Maria Maciel, que ela está ao lado do delegado doutor Roberto Davino, para saber exatamente sobre essas investigações e o que a polícia esclareceu sobre toda essa situação, uma senhorinha de 95 anos em cárcere. Seria isso, Maria Maciel? A situação dessa senhora, isso não era nada fácil. Primeiro por conta da idade, né, as dificuldades também de locomoção e o fato de estar ali vivendo em situações precárias. Uma das filhas, ela tem três filhas, uma das filhas que tinha essa responsabilidade, que controlava, inclusive, o dinheiro dessa idosa, né, tinha essa responsabilidade de cuidar, levar alimentação e tudo, mas isso não estava sendo feito. Por isso, essa denúncia anônima chegou até a Polícia Civil, que começou, então, a investigar esse caso. Eu vou conversar agora com o delegado Roberto Valdo Davino, que está à frente dessas investigações, para contar um pouquinho para a gente dessa situação que não é tão incomum, né? Aqui a delegacia, o sexto distrito, recebe muitas denúncias desse tipo. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, telespectadores. Na realidade, não é o primeiro caso que nós fazemos de transferência de idosos para os abrigos. O que ocorreu foi o seguinte. Chegou uma denúncia anônima, entre tantas que chegam aqui na delegacia, denúncia anônima sobre maus-trato ao idoso. Ao idoso. Assim que nós recebemos, denúncias que vêm pelo 181, pelo Disque 100 ou até do próprio Ministério Público, informando o que é que nós fazemos. Mandamos a equipe para o local para verificar se procede. Quando procede, muitas vezes procede e a gente faz os procedimentos. Nós fazemos TCO, inquérito, etc. Mas esse caso era um caso diferente, porque era um abandono total. Uma senhora de 95 anos de idade. Para mim, não era interessante fazer o inquérito de imediato e sim resolver o problema dela. Daí mantive o contato com as valorosas funcionárias do CRES, que são assistentes sociais, psicólogos, que estão lá dia a dia, combatendo, trabalhando nessa situação. Nós mandamos um comunicado para elas e fizemos ela entender que elas deveriam tentar fazer com que essa idosa fosse convencida para um abrigo que ela não queria. Não queria ir para canto nenhum, queria viver na casinha dela. Isso é normal com os idosos. E essas moças lá do CRES foram lá, conseguiram convencê-la. Eu conversei com a filha dela, que tomava conta do cartão e dos documentos. Para ela estava tudo certo. E ia a cada 15 dias na casa da mãe, para levar o dinheiro, levar alimentos a cada 15 dias para uma senhora de 95 anos. Então, nós ontem conseguimos, na sexta-feira, o pessoal do CRES me ligou, dizendo que tinha conseguido o local, que nós teríamos que fazer a transferência o mais rápido possível. Ontem nós fizemos essa transferência e chamei a mãe dela, a filha dela, e a filha dela apreendia o cartão, apreendia todos os documentos da idosa, enviei esses documentos para o abrigo e hoje ela está muito bem no abrigo. E a partir de amanhã ou depois, iremos iniciar o inquérito para responsabilizar a filha, sob maus-trato e abandono da mãe. Agora, para essa filha estava tudo bem. Ela ia lá de vez em quando, a cada 15 dias, e levava, mas não era o suficiente para essa senhora ficar e passar os 15 dias, né? Não é só nem a questão alimentar, o cuidado mesmo diário. É, eu passei as imagens para algumas redes de TV. Dá para ver bem, claro, a imagem da geladeira dela sem nada. Uma idosa de 95 anos sequer tinha água para tomar na geladeira. E ela recebe uma aposentadoria, recebe um benefício, vamos dizer assim. E não existia nada. Então, nós tínhamos que tomar uma posição. Essa posição nós tomamos e agora vamos dar prosseguimento no inquérito policial para responsabilizar a filha, como manda a lei. Agora, ela, enquanto filha, ela vai responder, então, por abandono e maus-tratos, né? Essas situações são mais comuns do que a gente imagina, né? Os filhos que têm essa obrigação aí de cuidar dos pais, inclusive, têm a detenção desse dinheiro e não o faz. Exatamente, eles utilizam o dinheiro em causa própria. Já vários casos nós investigamos, fizemos inquérito, pedimos, inclusive, medidas protetivas contra o idoso em desfavor dos filhos, em desfavor da mulher ou do marido que estava maltratando o idoso. Vários casos nós já fizemos isso. E esse será o outro que nós iremos pedir, porque ontem, tão logo a filha soube que ela estava no abrigo, queria visitar no abrigo. Foi no CREAS. Nós mandamos uma equipe da Polícia Militar que tem nos ajudado, o Tenente Alex com a equipe da Polícia Militar, foi na residência da idosa para proteger a residência, que a filha queria ir lá a qualquer custo, não sei para que ainda. Depois queria ir no abrigo e aí nós tivemos que dar um recado para ela, que ela não se envolvesse, que a partir de então, a responsabilidade da idosa seria com o CREAS, onde lá tem assistente social, médico, psicólogo, e vai dar todo o tratamento que uma idosa de 95 anos merece. Tá certo, e vale lembrar que as pessoas que causam esse tipo, abandonam esses idosos, seja pai ou avós, podem ser responsabilidade de responder criminalmente. Pode e serão, na nossa área, que aqui são quatro delegacias em Maceió, a área, ou seja, o distrito pega toda a área baixa de Maceió, da Lagoa até a Ipioca, então nós pegamos toda essa área baixa. Chegando aqui a gente vai tomar as providências que a lei determina. Tá certo, obrigado então, delegado, pelos esclarecimentos. Então é isso, felizmente essa idosa agora, ela está num abrigo, convivendo com outras idosas, também da idade dela, porque muita gente acha que cuidar, é só ir lá, pagar a conta, levar a comida, né, deixar ali, mas cuidar não, é estar presente também. Isso faz diferença na vida dos idosos. E essa senhora, além de não ter esse convívio com ninguém, vivia sozinha, ainda estava ali, faltando os cuidados de saúde. A gente vê pelas fotos, né, como é que estava a situação da perna dela. Então, cuidar é muito mais do que isso. E o delegado está certo em, então, responsabilizar a filha, que tinha essa obrigação de cuidar da mãe, uma senhora já de 95 anos. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria, exatamente isso. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer para dar em troca em tudo que os nossos pais fizeram por nós durante esses anos todos. Deixa eu fazer uma pergunta ao doutor Roberto Davino, por favor, Maria Márcia. Eu sei que ele está com o nosso ponto eletrônico, deve estar me ouvindo, doutor Roberto. Mais uma vez, boa tarde. Muito obrigado, mais uma vez, aqui, por participar do nosso fenômeno Fica Alerta. No caso da filha ser responsabilizada, lógico, criminalmente, por abandono, inclusive, de idosos, da sua própria mãe, janitora, o dinheiro em que ela acabou pegando dessa senhorinha, que é a mãe dela, ela tem que devolver, ela deve ser a procuradora da mãe ou deve receber com as senhas do cartão da mãezinha dela. Como é que vai ficar toda essa situação para que ela acabe ainda usufruindo dessa aposentadoria que deveria ser para cuidar da mãe e não aconteceu? Boa tarde, delegado. Boa tarde, Wilson. O cartão foi apreendido por nós ontem, inclusive a senha também está conosco. Nós acabamos de enviar para o abrigo, que a partir de então será administrado pelo abrigo, pelo responsável pelo abrigo. Onde lá ela tem médico, assistente social, psiquiatra, psicólogo, tudo o que precisa, inclusive a diversão e as pares, vamos dizer, idosos, todos os idosos. Nós temos, inclusive, a foto dela, que foi tirada hoje já, no meio dos idosos iguais a ela, tendo um tratamento digno, que é o mínimo que nós podemos dar aos idosos.